Olha aí como é que ele é. Deu mole, ele pimba. Sobe mesmo, não tá nem aí. Ele acha que eu sou a cama dele. Isso aqui é um abuso. Isso é um abuso, viu, seu abusado. Fofogado. Fofogadinho. Fofogado, hein. Ó, você começar a encher o saco daqui a pouco, ele fala, meu, fica quieto aí. É, ele não gosta, não deixa não. Ele só abusa, não deixa, ele não gosta, ele não deixa abusar muito dele não. É, meu fofinho, gatinho. Filho da puta, leva um boi só porque é lindo. Bicho lindo. Bicho lindo. Chega, né gatinho? Chega, é melhor parar, gente, senão ele vai... Ó lá, tá na hora de dormir.